Canal Seleção Brega Funk, tudo que lançar explode Canal Seleção Brega Canal Seleção Brega Analyse Fertig Analyse Fertig Fertig Analyse Fertig Cinna Analyse E aí Lá 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 Perfeccto a living on your life When you think it's blowing up to you emotionally Lá 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 Falt 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 Legos e lives to avoid Interpression We've been here before And I wanna be your best Falt 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 Daquele jeito, repertório novo pra tocar no paredão Falt 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 Só caçoca e vá pro vá pro vá, 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 pro vá O que é 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 É só mete, 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 soca, soca e vá pro vá, 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 pro